Muitas vezes não é fácil ser jogador de futebol, não só na vida social como na vida profissional, porque temos que restringir muitas vezes de coisas que os adolescentes gostam de fazer e nós não podemos fazer, mas é sempre com o objetivo e com o sonho de ser um dia um jogador profissional, que é muito, não digo que é muito difícil, é difícil, mas é preciso ter muita coragem e muita vontade de querer vencer e de chegar a ser profissional. Essa é uma boa questão, surge muitas vezes também porque nós passámos por outros clubes, criámos amizades e são amizades que ficam para o resto da vida, em alguns casos, mas quando nós enfrentamos essas pessoas, dentro do campo, como nós dizemos, nós nos dizemos amigos, queremos ganhar, eu quero ganhar, ele quer ganhar, e é uma coisa normalíssima, não facilitamos, somos amigos fora do campo, mas dentro do campo eu não facilito com ele, ele não facilita comigo e é assim que as coisas devem acontecer, mas acontece muitas, muitas vezes isso. Então, por exemplo, gosto muito já do computador, se calhar às vezes passo mais tempo no computador do que haver futebol, mas normalmente observo muito o campeonato que estou inserido, neste caso, a Primeira Liga, estou sempre bem informado sobre as equipas. Mas à medida que o tempo vai passando e com a experiência que nós vamos adquirindo ao longo da nossa carreira, esse friozinho que nós sentimos na barriga vai sendo uma coisa normal e nós já conseguimos suportar e relativizar esse sentimento que sentimos, mas é óbvio que quando há jogos importantes e jogos maiores, sentimos uma coisinha diferente, mas é uma coisa que, para nós, já é uma coisa normal. Enquanto for possível, é ambicionar sempre o máximo, porque isso é que nos comanda na vida. Essencialmente, posso dizer que o sonho comanda a vida e sempre que houver, enquanto houver sonho e houver poder físico, a ambição é sempre de chegar mais e mais longe. O nosso objetivo, nós queremos ganhar todos os jogos e é assim que nós vemos os jogos. Temos um jogo de sexta-feira que queremos ganhar, depois temos outro no próximo fim de semana que queremos ganhar. Sabemos que nem sempre é possível ganhar, mas vamos sempre para todos os jogos para ganhar e tentar conquistar os três pontos. Quando não é possível dar os três pontos, tentamos trazer pelo menos um. Esse é sempre o nosso objetivo. O nosso objetivo é o nosso objetivo. – Eu gostaria que o nosso objetivo é ganhar o nosso objetivo. Aplausos Aplausos Tchau, tchau! Queremos ver este entusiasmo nas bancadas na sexta-feira, no nosso estádio. Contamos com vocês para vencer o Tondela.